Um Memorial Bloco Social Especial com Daniela Pérez As novelas, os amores, as paixões A gente vai reviver a carreira de uma atriz que deixou muita saudade Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Bloco Social Memorial Daniela Pérez começando Oi gente, ela nasceu Daniela Ferrante Pérez No Rio de Janeiro, em 11 de agosto de 1970 Desde jovem, ela já encantava todo mundo em sua casa E aos 5 anos, já nascia ali um artista Afinal, Daniela, além de atriz, foi uma bailarina que encantou muita gente E assim ela chegou à TV Daniela, desde muito jovem, aos 5 anos de idade Já queria dançar e encantar Antes da fama, ela já passava cerca de 6 a 8 horas ensaiando Era uma aluna super dedicada E assim, com a dança, ela chegou ao seu primeiro passo na TV Desde a cananga, que vai se apresentar com Daniela E assim, com a dança, ela chegou ao seu primeiro passo na TV A gente vai se apresentar com Daniela, que vai se apresentar com Daniela E aí, com a dança, ela chegou ao seu primeiro passo na TV E aí, com a dança, ela chegou ao seu primeiro passo na TV Pois é, sua participação em Cananga do Japão da Manchete Trouxe pra ela o seu amor Raul Gazola Ator que era o rei da Cananga E que logo conquistou o seu coração Em vez de dançarmos um tango, acabamos dançando dois E no primeiro tango, só a gente se conheceu Aí no segundo tango, foi que a gente começou a ter uma atração pelo outro Aí saímos, começamos a namorar Aí ficamos namorando E aí, cresceu uma paixão muito grande, né? Dos dois E aí, a gente falou Então, vamos casar Cananga do Japão e a Manchete Trouxeram um amor e um marido Mas sua estreia de verdade Com uma atriz Que fez ela ganhar o Brasil Foi em Barriga de Arruel Como Clô Em 1990 Posso falar não, claro Então você sabe É, mas eu jurei que não dizia Não vou falar não Ah, então algum motivo tem É alguma coisa grave, Clô? É Isso é engraçado Vocês estão aí tão preocupadas com o malandro Vocês nasceram pra ser mulher de malandro mesmo, sabia? Estão ficando noivas Hoje? É Tem festa? Não Só a família mesmo Ele nem vai, o Cacá, sabia? E o casamento vai ser no dia do aniversário da Laura Vamos ver Por quê, Clô? Você acha que ele vai desistir? Por mim, gente? Tô nem aí É, é isso mesmo Se ele acha que é o melhor pra ele A gente não tem nada a ver com isso Eu não acredito no que eu tô vendo O que tem de viúva do Tadeu aqui, né, Fárcia? Fica assim não, gatinha Que isso? Esse cara não te merece Tá chorando aqui Porque eu tô com pena de você e da Clara Sou muito sensível a essas coisas, Clô Como Clô, ela ganhou as capas de revistas Mas continuou super humilde Eu acho um barato Eu acho que isso é um reconhecimento ao meu trabalho, entendeu? E eu gosto muito, claro Mas isso é uma coisa que, assim Eu não deixo nunca me invadir muito Porque eu acho que eu tô surgindo agora De repente na próxima novela é outra, entendeu? Eu adoro receber elogios E eu sei que críticas vão vir por aí também E eu acho Eu não quero deixar isso entrar Pra entrar, assim, no meu universo Pra que não atrapalhe, entendeu? Que nem me acomode com elogios E nem me sinta frustrada mesmo Até, não, não dou pra isso Não quero mais ser, sabe? Sem vontade de lutar pela minha carreira Por causa de críticas Sua segunda novela na Globo Foi o Tono do Mundo em 91 Quando atuou com ninguém menos que Glória Pires E eu tô lendo aqui uma matéria no jornal Assinada por uma moça nova Que tá aparecendo continuamente ela Yara Maci Mas tá ficando metida, sua tia Não, metida não Tô orgulhosa Não é pra estar? Claro que não Nessa história A jovem jornalista Yara Preferiu a profissão A um amor Foi tudo muito bom Foi tudo muito bonito Mas não dá Não dá Acabou Chega um momento na vida da gente Que a gente tem que decidir, Humberto E eu decidi Eu escolhi a minha carreira de jornalismo Aqui você escolheu a sua carreira de pianista Lá fora, bem longe Tá tudo certo Daniela parecia ter pressa de viver Em 92, de corpo e alma Ela deu vida a Yasmin Ah, mamãe, não vai chorar, né? Assim vai se borrar toda O Caio já está aí com o carro O Caio está aí? O noivo também já chegou na igreja O sucesso de Daniela Pérez Como Yasmin Foi tão grande Que ela foi convidada Pelo rei Roberto Carlos Para viver a Virgem Maria Em seu especial de fim de ano Poderia alguém tão pobre Abrigar no seio O filho do Criador? Dê a ele o nome de Jesus O que ninguém esperava É que naquele fim de ano 1992 Ela gravasse suas últimas cenas na TV brasileira Parecia que Daniela Anunciava para o público Sua partida Yasmin Estava triste E assim O Brasil também ficou Parecia um dia normal De gravação Daniela Pérez Estava escalada Para participar De muitas cenas Da novela De corpo e alma Algumas ao lado De Guilherme de Padua Ninguém Nessa hora Daniela Pérez Se preparava Para fazer a última cena Dela como Yasmin Uma cena Que termina Com um olhar triste E vazio Uma tragédia comove o país Assassinada no Rio A atriz Daniela Pérez A Yasmin Da novela das oito O assassino Já está preso É o ator Guilherme de Padua Que também Trabalhava na novela E confessou o brilho O Jornal Nacional Está com Maior ar em horário nobre Nas maiores redes De televisão Dos Estados Unidos Esta semana Um capítulo especial Sobre a morte De Daniela Pérez Em Miami Um noticiário Para a colônia De língua espanhola Em Santo Antônio No Texas A notícia mais importante Não foi a troca De presidente Mas o assassinato De uma estrela De novela No México O mundo ficou Estarrecido Com o assassinato O impacto Atingiu toda a imprensa O severo jornal New York Times No mesmo dia Em que o presidente George Bush Chegava a Somália Dedicou meia página No primeiro caderno Ao crime Que chocou o Brasil O jornal tabloide Newsday Também de Nova York Disse que o crime Da estrela sexy Levou o Brasil A loucura A rede de televisão CNN mostrou Para o país inteiro Uma reportagem Que dizia É um caso dramático De a vida Imitar a arte A repórter A repórter acha Que nos últimos tempos Nada chocou mais Os brasileiros Do que a morte De Daniela Para o programa Entertainment Tonight Na novela De maior audiência Do Brasil Ele fazia o papel De amante violento Na vida real Segundo a polícia Ele matou A maior estrela Do Brasil Nunca uma reportagem Sobre o Brasil Ocupou tanto espaço De um jornal Em rede nacional No horário nobre Nos Estados Unidos No jornal Nightly News Da rede NBC Uma das maiores Do país O assassinato De Daniela Foi a última reportagem Da edição de ontem Ao longo de 3 minutos 30 milhões de americanos Se emocionaram Com a tragédia O velório Foi uma comoção nacional Foi uma super perda Assim Dia A cara de tudo Desculpa Capela do cemitério São João Batista O corpo da atriz Daniela Pérez Está sendo velado Por milhares de fãs E por dezenas De pessoas Que como ela Também dividem a vida Entre realidade E fantasia As razões que levam A acontecer Tamanha brutalidade Eu também não sei Eu só sei Que eu fico pequeno Eu fico pequeno Entendeu Cinco horas da tarde O corpo da atriz É enterrado no rio O caixão Está coberto Com a bandeira Da escola de samba Caprichosos de Pilares Onde Daniela Pérez Iria desfilar Neste carnaval Lágrimas de amigos E aplausos De uma multidão Na vida real Daniela se despede Mas na novela Yasmin Ficará um pouco mais De corpo E alma Sem Daniela Foi complicado Voltar De corpo e alma Com lágrimas dos olhos Os atores tiveram que gravar Como se ela ainda estivesse aqui Os outros fazem com a gente Aquilo que a gente deixa Eles fazem Os outros fazem com a gente Aquilo que a gente deixa Eles fazem Os outros fazem Com a gente Aquilo que eles Não tinham A gente Claro que a minha dor Não se compara A dor da glória Não se compara A dor do Raul Sabe Daniela Era uma flor Que linda E doce Daniela era feita Toda de alegrias E ternuras Será muito difícil Me esquecer Que saudade, Daniela Tá duro sem você, fogueteira Não tinha nem um dia Que eu gravasse Nesse cenário Em que eu gravei hoje Que era quarto de ejo No mercado de domingo Que a Daniela tivesse Foi uma coisa De sentir a presença De lembrar nitidamente Das cenas que a gente gravava E não é só o cenário É todo lugar aqui Quando acabamos de rodar A última cena Ela me aplaudiu E aplaudiu os colegas Ela era muito queridinha Essa não era um poema Você lidando com ela No estúdio Era uma graça Não havia quem não Se encantasse com ela Pela delicadeza dela Pela qualidade Você olha no corredor Olha para os lados Olha no cenário Assim com aquela esperança Ainda de aparecer Diante de vocês Mas também já é Confusão nossa Com a nossa realidade A nossa missão Não sei o que aconteceu Com os deuses Se a gente pudesse ter Um vozinho mágico Que a gente pudesse Dizer assim E a outra pessoa Voltar para perto da gente E eu sinto saudade dela Se para o Brasil Foi difícil Ver Daniela partir Para os pais Foi muito mais Carinhosa Amiga Mas também esperta Muito mimada Foi muito mimada Então tinha todos os defeitos De criança mimada Primeira filha Primeira neta Quis Que ela Fosse uma pessoa determinada Faça o que você quer Ela foi dançar Tomou gosto E ficou dançando E então Ela foi continuando Ela foi enveredando Por aquilo Das pessoas assim Mais cheias de vida Que eu conheci Mais cheias de projetos Mais iluminados Uma pessoa Bom Ela dançava o tempo inteiro Na vida Não posso te dizer Que eu perdi Uma filha Perdi minha melhor amiga Minha melhor companheira E até um pouco mãe Ela se preocupava Tanto comigo Assim Tinha cuidados Ela me achava distraída Quando eu ia na cidade Assim Gafieira Coisa Ela dizia Mãe você não tem noção De perigo Pode acontecer alguma coisa Com você Cuidado Você é tão distraída Não pare em sinal Eu ficava dando Aqueles conselhos Todos que mãe Dá pra filho Ela ficava dando Pra mim Imaginem A dor de glória Ela vai continuar Viva na fantasia De seu sorriso Sua juventude Sua sensualidade Até as últimas cenas Gravadas Por Daniela Pérez A vida interrompida Hoje De maneira tão brutal Continua por mais Algum tempo Na novela E por muito Muito tempo Na lembrança De todos Os que riram E choraram Com a alegre Yasmin Que a jovem Daniela Soube dizer Também Dani O escritor já disse Que a gente não morre Fica encantado Eu E seus irmãos Rodrigo e Rafael Queremos acreditar Que seja assim mesmo Quando olhamos A casa vazia De você Da sua dança Da sua alegria Acreditamos que Nos encontraremos novamente No tempo E no espaço Em algum lugar Onde vamos dançar E sermos felizes novamente Ver Daniela partir Foi uma dor Uma dor que já dura Cerca de 30 anos A alegria Foi contagiante Quando ela Estreou na TV Ou quando ela Fez outras novelas Até hoje Muita gente Que viveu Aquela época E até quem não Viveu Sonha Pensa Como seria Ter convivido Com ela Em outros programas Em outras novelas Em quem sabe Filme Infelizmente Daniela partiu Aos 22 anos Em 1992 Mas a nossa memória Em nossos corações Ela vai continuar Por muito tempo Dançando Bailando Levando a sua alegria Mostrando para todo mundo O seu talento Descanse em paz Daniela E aí Gostou do vídeo? Curte Comenta Compartilha Deixa seu recado Sua mensagem Memorial Bloco Social Tchau Obrigado.